Pela primeira vez o Paraná recebeu a nota máxima de classificação na avaliação sobre a capacidade de pagamento dos estados e municípios que é realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional. E o governador do Paraná, Ratinho Júnior, falou desse caso. O Paraná nunca teve isso. É a primeira vez na história. É a Secretaria do Tesouro Nacional que emite essa análise e esse anúncio. Então é uma demonstração que o Paraná conseguiu atingir a excelência, vamos dizer assim, com o cuidado com o dinheiro público, com a parte fiscal. E tudo isso aconteceu de que forma? Foram quatro anos de muito trabalho, cortando mordomias, cortando cargos desnecessários, melhorando a eficiência da máquina pública, a eficiência do investimento que nós estamos fazendo e coloca o Paraná hoje como uma referência no Brasil na qualidade fiscal e financeira. É o cuidado do governo do estado com o dinheiro público do nosso cidadão.